Olá pessoal, sou o Mangário e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Conesto e hoje eu vou cumprir uma promessa, quem diria que eu cumpro uma promessa, eu fiz um vídeo recente aí, vou falar um pouco aqui de O Príncipe e o Mendigo, na verdade é a adaptação do clássico curto animado de 1990, que por sua vez é a adaptação da história O Príncipe e o Mendigo do Mark Twain, vale muito a pena falar da história, porque acho que é uma história que todo mundo conhece, a gente tem o príncipe que ele acaba encontrando um mendigo tão sósia dele, eles acabam mudando de lugar, o mendigo fica no lugar do príncipe, o príncipe vai vir, custe um pouco a vida na vilareja, ele como eu falei é um curto de 1990, e a gente teve essa adaptação aqui em quadrinhos, a adaptação aqui é escrita pelo Sucati Vedra, ilustrada pelo Sérgio Asteriste, apesar de ser bastante fiel a adaptação ao curto, eu tenho uma diferençazinha aqui e outra ali, mas no geral é uma boa história, como eu falei no vídeo que eu falei dessa, inclusive que eu comprei essa revista aqui, essa história saiu no Brasil como um gráfico Disney, porém eu não tenho essa edição, infelizmente, é infelizmente mesmo, porque eu gosto, sei lá, uma das minhas contas preferidas da Disney, essa daqui, eu lembro quando eu assistia, passava, a volta e meia passava na Globo, depois passava até no SBT, eu acho que a primeira vez que eu assisti nele, inclusive passava no SBT, na época que o SBT tinha licença da Disney, mas passou diversas vezes na Globo também. A história é o cego típico dessas adaptações de contos famosos, com os personagens fazendo os papéis, os personagens da história original, o Mickey faz o papel do príncipe mendigo, a gente tem o Horácio como o tutor do príncipe, o Donald como um amigo do príncipe, mas é mais um serviçal ali, a gente tem o Bafo de Ons, que é o capitão da guarda do reino, e o rei está doente, é o todo mote da história aqui, o rei está doente, o capitão acaba fazendo as coisas em nome do rei, mas nem o rei, muito menos o príncipe sabe o que o capitão faz dos adeões passarem, e é só quando ele vai lá pra fora, ele vê como que é a vida, etc. Aqui eu não gosto, eu não cheguei a ler a história original, diferente por exemplo do Contos de Natal, que eu também já falei aqui, que esse eu li o livro original lá do Contos de Natal de Charles Dickens, esse daqui eu não cheguei a ler o conto original, mas como eu disse várias vezes, essa adaptação aqui é uma história que eu gosto bastante, e já teve essa adaptação em várias histórias, várias, essa história de príncipe troca de lugar com alguma pessoa pra poder sair do castelo, não é uma ideia muito nova, nem sei se começou com assim, o príncipe um mendigo, talvez sim, mas já foi usado em várias e várias vezes, até em um episódio de Chapolin, que a princesa sai do castelo, um episódio de Alfaí, Jesus e o Valente, também é uma adaptação de uma outra história clássica, vocês estão vendo enquanto estou falando, estou folheando, o estilo do desenho é muito bem feito, a colorização é uma colorização um pouco mais especial do que a gente estava acostumado na época, inclusive era uma coisa que o pessoal usava muito no editor Abril, mas no geral, os quadrinhos vinham com essa colorização especial, essa não é tão colorida quanto aquelas que a Abril usava, mas parece dar a impressão de que ela é tipo uma fotonovela, que eles pegaram os frames do corte e puseram aqui, não foi, mas é o que eles querem dar a impressão. No final dá uma pequena diferença aqui, principalmente o destino do Bafo, o Capitão Peter no caso, e outra coisa que quero comentar é que tem alguma coisa faltando, tanto no culto quanto nessa história aqui, talvez algo que tenha sido deixado ali fora, mas é porque o Donald foi preso, a gente só vê ele lá e depois, quando o Mickey realmente é preso, a gente vê que o Donald está preso lá também junto, o Donald está preso aqui no Calabonso, onde o Mickey vai estar preso, e não mostra efetivamente por que ele vai acabar lá. Mas enfim, tirando esse pequeno deslize, no culto tem um ou outro errozinho também, tipo o Mickey está de chapéu numa cena, não está numa outra, e tem essa cena aqui que eu acho legal, que parece a cena lá do Top Gang, que o Top atira com uma galinha, uma cena, não sei se é famosa, mas é uma cena que eu gosto bastante, uma história que eu gosto bastante, eu já falei várias vezes aqui, aqui no Brasil, eles, essa conta saiu em um DVD, que é esse daqui, o Príncipe Mendigo, é uma série que a Disney tinha de seleção de cursos clássicos, nesse DVD aqui a gente tem o Príncipe Mendigo, o Flautista Mágico, o Velho Rei Cole, os Velhos Dias e o Cavaleiro por um Dia, vários clássicos da Disney. Outra coisa que vale citar da animação do Príncipe Mendigo, é que ela foi uma das últimas, se não a última, que a Disney usou a animação tradicional, não a animação mais computador, que ela passou a usar no começo dos anos 90, ela foi a última que teve a animação tipo de manual mesmo, as velhas técnicas de animação, ele já está meio na transição das técnicas, tanto que tem umas cenas ou outras, que eu cheguei a ler por aí, que vem nos making of da vida, que é uma cena que mostra uma carruagem, e a carruagem foi inserida digitalmente na cena, mas no geral 90% é feito manual a animação, acho que é por isso que é tão fluido até hoje, não sou meio que falar dessas animações mais atuais, mais clássicas. Também outra coisa que vale citar, é que isso é uma coisa que eu ainda quero falar em um vídeo próprio, os anos 60, 70, e até os anos 80, essas três décadas daí, as três décadas, elas foram bem difíceis para os personagens Disney, eles viram uma queda de popularidade, e vejam assim, principalmente para o Mickey, o Donald, a Turma dos Patos, ainda volta e meia, chegava a aparecer em curtas animadas, aqui e outra ali, apesar de dar a Disneylândia, estrelada pelo Donald, pelo núcleo do Donald, mas o Mickey mesmo, depois do final dos curtas dele, aqueles curtas de 7 minutos, foi lá no final dos anos 50, e que apareceu pouquíssimo, o Volta apareceu pouquíssimo em animações, a maioria dessas, a maioria não, as animações foram mais dessas curtas, e tipo de 25 minutos, igual ao Príncipe o Mendigo, mas foram épocas bem espaçadas, tipo, a gente tem o Mickey e o Pé de Feijão, que é lá dos anos 60, ele tem o próprio Conto de Natal, que é de 83, e depois do Conto de Natal, o Mickey só foi aparecer aqui, nesse Príncipe o Mendigo, que é de 90, inclusive esse daqui, ele saiu, foi lançado no cinema, e antes, Bernardo Bianca 2, foi um culto que passava antes de ir, como a Pixar faz hoje em dia, tem os filmes normais de ela, e tem os curtos que passam antes, foi o caso do Príncipe o Mendigo, ou seja, em três décadas, basicamente, o Mickey apareceu, sei lá, três vezes, em curtas metragens, assim, depois, ele foi voltando a ganhar desenhos, etc, mas essa época aqui, foi meio difícil, principalmente para esses personagens, porque como eu falei, os Donald, e o Toma dos Passos, ainda tiveram a sua, um pouco mais de, lograr o sol, mesmo que seja pouquinho, mas o próprio Dark Tales, né, que foi lançado em 87, mas, porém, com a utilização, todavia, o Príncipe o Mendigo, é uma ótima animação, ele está disponível aí no Disney+, é uma coisa que eu recomendo, para todo mundo, para assistir, mas caso você não tenha o Disney+, ele está disponível no YouTube também, não sei se tem com a dublagem, para quem gosta de assistir com dublagem, eu sei que em inglês, tem o YouTube completo, mas, enfim, é isso, era isso que eu queria falar com vocês hoje, o Príncipe o Mendigo, dos meus curtos preferidos, cumprindo a promessa que eu fiz lá, quando eu fiz o vídeo, quando eu comprei essa revista, e é isso, está na grande lista de vídeos, para fazer essa, para falar sobre essa, um pouco sobre essa escassez de filme, que os personagens de Disney sumiram, nessas décadas que eu falei aí, mas isso eu vou deixar mais para o futuro, por enquanto, eu vou me despedindo por aqui, se vocês gostaram, como eu sempre falo, se inscrevam no canal, se forem comprar alguma coisa na Amazon, Black Friday, está chegando, etc, venham aqui no canal, e cliquem em algum dos links aleatórios aí, não precisa comprar exatamente o link, produto que está lá, basta entrar por lá, e comprar qualquer coisa aqui, eu sou rei de patacas aqui para o canal, e é isso, até o próximo vídeo.